A clínica de fisioterapia da FIB está com inscrições abertas para atendimento no setor de pediatria e neuropediatria. A clínica existe desde 2010 e conta com atendimento de graça em diversas modalidades de reabilitação. Os atendimentos eles acontecem de segunda a quinta, das 7h30 às 11h30 da manhã e também de terça e quinta à noite. De manhã nós atendemos na área de pediatria, na área de neuro, ortopedia, aqui na clínica. E as pessoas que quiserem procurar a clínica para estar sendo atendido, precisa de um encaminhamento médico com o diagnóstico do médico, da patologia que a criança apresenta ou o adulto apresente. Aqui na clínica é um estágio supervisionado do curso de fisioterapia. Os alunos atendem sob a supervisão de um professor da área de pediatria, mestre, doutor na área. Normalmente o grupo é formado por cinco alunos com a supervisão de um professor e o professor fica o tempo todo junto com os alunos, prestando o atendimento para essas crianças. Hoje, na área de pediatria, o nosso leque de atendimento é bem amplo. Além de atender as crianças com síndromes, patologias neurológicas, a gente também atende as patologias ortopédicas. Às vezes a criança está com algum problema postural, a mãe está percebendo que na hora de pisar está entortando o sapato ou mesmo a coluna da criança está com alguma alteração e procurou o médico. Nós também fazemos esse tipo de atendimento, além dos pacientinhos que têm problema neurológico e também as síndromes, síndrome de Down e outras síndromes que a gente acaba encontrando no dia a dia. Maiara é aluna do quinto ano de fisioterapia e conta que os estágios na clínica podem valorizar seu currículo. A experiência acadêmica, a estrutura da clínica, que todos nós estagiários do quinto ano, do quarto ano, passam por estágios, atendimento à comunidade, que são pacientes que não têm condições financeiras de estar pagando e a gente acaba atendo esse privilégio de estar atendendo eles. São várias patologias que a gente atende. Tem a parte da neurologia, que é paciente com AV, lesado medular, ortopedia, que é traumatologia, acidente automobilístico. O importante é o currículo acadêmico. Lá fora, quando a gente for prestar concursos, que nem o pessoal agora do último ano, nós estamos prestando aprimoramento, residência. Para o nosso currículo é muito bom, que são 200 horas de estágio que a gente tem que cumprir. Fora as horas extras que a gente faz, de estágios observatórios, que você pode estar fazendo a partir do terceiro ano, a partir do segundo ano, você já pode estar fazendo estágio observatório. E isso acaba acrescentando na nossa carreira, de crescimento, desde quando a gente chega aqui ao quinto ano, tem uma boa diferença de personalidade, de atendimento. Acho que isso acrescenta bastante. O convívio com os alunos e o convívio com os pacientes também, diferentes patologias. E a clínica está com inscrições abertas para atendimento em alguns setores. No momento, a gente tem vaga para pediatria, e aí todas essas patologias que a gente acabou de citar, e também no setor de neurologia adulto. Então, os pacientes que tiveram, às vezes, um traumatismo, um acidente de moto, perder o movimento, ou um acidente vascular cerebral, ou tem problema com Parkinson, ou alguma coisa nesse sentido, nós também temos vagas abertas para esse atendimento. Para fazer a inscrição, os pacientes devem ter um encaminhamento médico. Bom, eles podem ligar na clínica de fisioterapia, está com o diagnóstico do médico em mãos, está agendando um horário para avaliação, aí vai ser agendado esse horário, a pessoa vai ser avaliada pelo aluno com a supervisão do professor, e aí logo em seguida já vão ser agendados os horários de atendimento mesmo. Então, vamos lá.